Ficando ruim. Situação depois de quatro partidas sem conhecer uma vitória, não é nada boa. Mas hoje lá no vestiário, o Moacir chegou aqui, tocou um rádio bem alto e ele tava dizendo aqui, ó, o do Saci tá mais alto que o meu. Tá tudo alegre lá pra dentro. Com certeza, depois de uma vitória importante. Então, nós recuperamos nossa alegria aí pela dedicação que nós tivemos dentro de campo, né? A área que já tava, já, um pouco de cabeça quente, vinha de alguns resultados negativos. E a vitória de hoje foi de suma importância pra gente costar no G4 final. Saci, quando você sentou aqui, você disse, ó, vamos falar bem pouquinho que eu tô exausto. Vocês vinham terminando os jogos exaustos, uma bola falava sobre isso. Mas agora foi diferente, né? Vocês terminam exaustos, mas com um sentimento de dever cumprido. É uma exaustão mais tranquila, mais feliz? Com certeza, uma exaustão mais tranquila, mais feliz. Foi meio pequeno que a gente tem nas partidas, né? Claro que tudo isso é com o apoio da nossa nova comissão técnica aí. O pessoal tá se dedicando bastante também pra deixar super bem fisicamente e tecnicamente. E agora é dar sequência no trabalho, ter tranquilidade, continuar com o pé no chão. A gente sabe que no próximo jogo tem que fazer uma boa partida e conseguir um resultado positivo. Ô Moacir, o esporte é uma vitória com um sabor especial. Até porque o esporte venceu, convenceu e venceu nada mais nada menos que o time que estava invicto na competição. Com certeza. O professor Mazvala começou com a gente. A respeito disso aí na apreciação dele, ele foi muito feliz quando ele colocou isso pra nós. Falou que a única equipe que estava invicta na competição era o ADC. E o ADC era uma equipe muito forte. Só que dentro da nossa casa a gente tinha que impor nosso ritmo de jogo como foi na partida diante do Cricinho. Tivemos várias oportunidades e nós não conseguimos cumprir em duas. Na partida de hoje já foi diferente. Tivemos oportunidades, fizemos o meu e isso foi importante pra conseguir os três pontos hoje. O Sassê sai de uma partida duríssima como foi essa de hoje, com o ABC que vendeu muito caro essa derrota. Vocês agora vão pegar um São Caetano que tomou de cinco da portuguesa hoje, é mais um osso duro. Com certeza, São Caetano tomou de cinco hoje, mas dentro da sua casa vai querer vencer. Nós jogadores já estamos pensando em São Caetano, já trabalharam essa semana forte. É pra gente chegar lá e não ser surpreendido e se surpreender aqui pro São Caetano. E fazer um bom jogo e conseguir a vitória que não interessa pra conseguir chegar no G4 de novo. Os artistas e o público é pra quem vocês trabalham. Sejam saindo da milha sempre vaiados. E fala da sensação de sair aplaudido e ver que o torcedor durante o jogo inteiro, os tempos em vocês, percebendo a evolução do time também. É importante, né? É gratificante pra nós. Sabe que a nossa torcida, ela dá pressão. Isso é normal no futebol. E a nossa torcida vaiava a gente sempre no final do jogo, né? Porque não vinha resultado, nem promessa. Os torcidas estavam nos apoiando. Mas na partida do Cristiano, na partida de hoje, claro que nós, meus jogadores, a nossa própria torcida sentiu nosso time mais leve. Esse time, a memória de ver, o modo pensado, tava um pouquinho gravado, principalmente aqui dentro de casa. Mas é de sua importância para os cidadãos comparecerem e nos apoiar no começo e no fim do jogo. A partida do ativo do Cristiano, muita gente tava pensando que nosso torcedor não ia comparecer no ter esse tratado no feriado. E nem pelo contrário, o cidadão apareceu, se não me engano, 15 pessoas aí contra o Cristiano, hoje de novo compareceram, mas isso é importante pra nós nos jogos dentro de casa. É pra sempre nos empurrar, nos embalar, que a gente conseguiu nosso torcedor. Ô Sassi, com a área dos Anjos, vez por outra você era preterido, não entrava como titular, vez por outra entrava também como meia, jogava como lateral esquerdo uma vez ou outra também. Entrou como lateral esquerdo agora com uma zona, titular absoluto. Essa foi a tua melhor partida pelo esporte, Sassi? Acredito que sim. Não só essa, mas as outras partidas que eu joguei pelo mesmo esporte, acredito que eu joguei bem, não todas, né? Conheci a S&B bem, infelizmente perdi minha posição. Pra falar a verdade, não sei porquê, mas acontece, pelo futebol, é a água espassada. Agora eu tô mostrando o meu trabalho, e aí eu quero dar sequência, pra sempre ajudar meus companheiros dentro de campo, pra conseguir a vitória do campeonato do esporte. Sassi.